É, molecada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos iniciar agora a nova fase do canal, mano, a nova fase do tapioca Que é a fase de tentar fazer o tapioca andar, rapaziada, pô, você que tá acompanhando esse projeto aqui, mano, espero que você esteja tão feliz quanto eu nesse rolê todo Porque, tipo, mano, assiste os vídeos passados, você que não assiste os vídeos passados, clica no card que eu vou deixar pra vocês aqui, ó E assiste os vídeos passados que vocês vão ficar de cara o tanto que tá sendo da hora esse projeto, o tanto que isso tá sendo massa, o tanto que ele tá evoluindo Pegou? Que Deus, você ouviu o barulho do bagulho? Eu vi no close, mano Nossa, não, você vê ao vivo, você chora, não vou ligar aqui agora que tem que ser surpresa, entendeu? Tem que ser surpresa Mas, rapaziada, vocês não têm noção, que louco, deixa eu ajudar o Marcelo aqui, já eu continuo com vocês, pera aí Vai Ai, rapaziada, hoje vai ser a nova fase, a fase que a gente vai começar a preparar o carro, né, mano Vamos começar a preparar o carro pra gente poder andar com o carro, né, mano Tentar fazer o carro andar Mano, vou falar pra vocês, se tudo der certo, a gente anda com o carro até hoje ainda, rapaziada Se tudo der certo, mas eu acredito que, não sei, mano, não sei se a gente vai conseguir fazer toda essa presa hoje Porém, o que eu queria dizer pra vocês Mas esse vídeo não é nem pra falar disso, rapaziada Esse vídeo aqui, mano, é só pra vocês verem a reação dos moleques, dos meus amigos Quando eles ouvirem o VR6 cantando, mano Porque a gente vai fazer um churrasquinho lá na sede Em comemoração à conclusão do tapioca, tá ligado? Reunir os moleques Sabe aquele tipo de rolê que a galera gosta, mano? Que você deve gostar também Reunir a galera na oficina, mexer com o carro A res que a gente vai fazer hoje, mano Tomar uma carninha, trocar ideia com os amigos E eu quero impressionar os moleques com o ronco do VR6 Por isso que eu nem vou funcionar aqui pro Ricardo ouvir Ele já viu no close já Mas eu vi ver outra vida, né Ó, a gente vai fazer o churrasquinho lá Eu vou esperar tá todo mundo Aí você vai funcionar lá hoje Vou funcionar hoje pra vocês ouvirem E vai tá todo mundo loucão ainda Não, ninguém vai tá loucão, não é nem bebe Só eu sei que vai tá loucão Fechou, moleque? Então, ó Vamos meter o carro no guinche aqui Partiu certo Mano, tem muito que lavar o carro Vixe, agora é a fase mais gostosa do canal Vamos falar a verdade assim Mais massa porque é a fase da gente A gente concluir o projeto Já queria mais uma vez, rapaziada Agradecer aqui, ó Ao Marcelo da MK Electric System Que é o cara que é mais do que essencial Pros meus projetos, mano Sem o Marcelo meus projetos não funcionaria Quer dizer, até funcionaria Mas ia demorar bem mais O cara ele se desdobra, mano Então eu queria muito pedir pra vocês Que puderem ir lá no canal do Marcelo E se inscrever no canal dele Ele também tem um canal de projetos E você que gosta da novela de macho Com certeza você vai gostar do conteúdo do Marcelo E o principal, mano Ele fortalece a gente Demais, demais, demais Eu sei que vocês curtem ele pra caramba Então quem puder Vai lá e dá essa força pra ele Fechou? E agora Bora carregar Eu vou de bemona O tapioca vai no guincho E partiu Sede É molecada Não deu não Vou ter que esperar alguém Chegar aqui pra me ajudar A colocar no elevador O semi-sleak Que tá patinando O carro já está no elevador Vou começar aqui agora A gravar um outro vídeo Pra vocês A gente vai finalizar ele Pra gente ver se a gente consegue andar com ele Vou esperar todo mundo chegar E a gente vai fazer a surpresa Eu quero ver a reação Ó, já temos Esse cara aqui, mano Esse cara aqui É um dos caras que Ajudou muito O Fabiano Trabalhou lá na empresa Ajudou bastante Fez bastante peça pra gente Mano, desse cara aqui Então eu também Quero ver ele A reação Mano, eu quero ver a sua reação Na hora que você vê o bagulho ligado O som Você vai ver que nervoso Tem que ver o celular Eu ver que é bonito Já viu pelo close Rapaziada Ó, o nosso soldador Mano, o Hermerson Ele tá com covid Rapaziada Então Ele não pode estar aqui hoje Depois a gente vai fazer um vídeo Especial Mostrando o carro pra ele Foi um cara que se envolveu bastante Mas o Ricardo já foi ali Ó Já pegou a Já tá com a nossa churrasqueirinha Aqui já Ó o bicho Fui, fi Falou em churrasco O Ricardinho tá dentro Né, Ricardinho Eu gosto Eu gosto Aí, ó Não sou gourmet Que nem um boquinho Mas eu gosto Vamos só esperar Todo mundo chegar E aí eu vou funcionar Pra gente ver a Eu quero ouvir também O cold start Que a gente fez no vídeo passado Como que ele vai ficar Aqui dentro do barracão, mano Mas Já troquei uma ideinha Pro pessoal da FuelTech Eles já me deram mais um bizuzinho Pra fazer aqui e tal E mano Tá ficando muito da hora Esse carro, velho Não tem nem o que falar pra vocês Tio Aí que projetão louco Nego, o que você me fala Desse projeto Você aqui Que nunca viu ao vivo Ficou lindo Massa demais, né? Massa demais Da hora, rapaziada Vamos esperar os moleques Chegar em marcha Cara, é o seguinte Chamei todo mundo aqui Todos meus amigos Que curtem carro Você gosta Já ouviu o ronco do VR6, não? Não Nunca ouviu? Já ouviu ao vivo? Já ouvi, mas esses aqui Eu tô Você já ouviu o ronco do VR6 Ao vivo? Só no YouTube Ao vivo nunca? Você gosta de VR6, mano? Eu sou fã de VR6 E eu acho diferenciado Eu pra mim É melhor que o VR6 Vou mostrar primeiro Aqui o motor montado Pra vocês Vocês não viram o motor montado, né, mano? Cheguei, cheguei Cheguei pra vocês verem, ó Põe a varieta pra mim aqui, por favor É, esse aqui eu já vi Ah, é montado Um lugarzinho assim, filé? Ah, eu vi, não Eu fui lá no Marcelo Ah, é verdade Pode crer, pode crer Vai falar alguma coisa Vai, solta Eu sei que tá morrendo De vontade de falar Vai, solta a voz Ele tá só pensando aqui só Não tem coisa pra falar Hã? Oi, tem uma surpresa, mano Eu consegui habilitar na FuelTech Aqui um cold start Se vai funcionar, eu não sei Sério, bagulho Eu já testei lá no Marcelo Ele vai, uau Daqui a pouco ele baixa Então vamos ver se vai funcionar agora, rapaziada Ele vai ficar no cold start Até tipo atingir uma Uma certa temperatura Não, tem problema Pote aberto Você pode sair o ar mesmo Pode ir? Estão preparados? Vamos ver qual vai ser a reação deles, rapaziada Agora você tem que achar a chave Cadê a chave? Cadê os instintor? Preparado, japonês? Já pressionou? Vai, agora, hein? Caralho Boa condição Olha a lentinha Chique, hein? Olha isso Valeu O que tem pra me dizer? Sem palavras Como é que tá no chão? Gostou, nego? Sensacional, velho Isso é louco Só lentinha Falar, não tem o que falar Fala bem chique, né, mano? Deixa ele esquentar um pouquinho Dóis acelerado Pra vocês ouvirem E aí? Mano de bravo, né? Sensacional, né, mano? Dá pra ficar mais tempo no cold, mano Porque já tá com 46 graus Já tinha funcionado hoje, tá ligado? Então não tá tão frio assim, mas Na hora que liga, ó Sempre que liga ele faz a estratégia, ó Olha, a hora que liga é sensacional, né? É sensacional o bagulho Toda vez que liga ele faz isso? Ah, é Mas depois eu vou acertar pra ficar diferente Vai ser legal Paraná Blitz, né, se ligar o carro Agradecer o safe Tem muita coisa por nós, ó Esse cara aqui, rapaziada Fez várias pecinhas no torno lá pra gente Né, mano? Ele é meu amigo E funcionário lá da empresa Ele fez várias pecinhas pra gente, mano Então é um cara que foi responsável também Pela construção desse carro aqui Ó, sensacional, né, mano? O bagulho é diferenciado, rapaziada Agora eu vou esperar esquentar um pouquinho Vou dar uma aceleradinha pros moleque Vou ouvir o barulho dele acelerando Max, agora é a hora aí do acelerador, hein? Chama, rapaziada Não tem uma não, hahaha né agora a turbina girando vou desligar mas não tem uns 40 segundos e aí tem que acertar lá uma cara que dá no ano e o tempão que fica a ter paulinha roletada é louco chique demais caraca velho não pode esperar que vai demorar ainda o canal é isso aí molecada queria mostrar o ver se funcionando com meus amigos a gente vai preparar ele aqui agora para a gente ver se a gente consegue em breve dar o primeiro rolê mano então vamos fazer um churrascão aqui na sede eu acabei nem filmando para vocês o churrasco já aconteceu o churrasco e é isso aí mano ficou como você esperava não da hora né que você errou barulho de carro forte né que é a capinha da praia se afregado ela mas é isso agora rapaziada a gente tem que trocar todos os fluidos do carro trocar todos os fluidos não tem que sangrar freio sangrar embreagem dar um reaperto geral conferir tudo que tem que conferir tudo certinho mano ver se a gente vai conseguir também é colocar o óleo na direção né para a direção poder virar mas do mais rapaziada o carro mano falar para vocês é muito possível que a gente vai conseguir nossa senhora tem que pôr banco também ainda mano consegui dar um rolê já nos próximos episódios entendeu tô bem feliz com o acertinho aqui é certinho não né com o desenvolvimento que eu tô tendo de entender a Fiotec tá ligado e consegui acertar meus próprios carros essa parada do cold start aí que a gente fez foi uma parada é mano muito legal é um sonho né velho é muito massa ter um carro e conseguir fazer um bagulho que só vem carro gringo só vendo os carros mais da hora tipo mano é um golfezinho com todos esses recursos né graças a nossa FT-550 e agora vamos partir para o próximo episódio mano fazer aquela revisão geral no carro finalizar tudo e se Deus quiser a gente vai conseguir andar com ele se tudo der certo no dia de hoje eu vou andar com ele ainda para vocês não vai ser esse episódio mas tudo é certo no dia de hoje eu vou andar com ele mano e a gente eu todos os moleques os caras funcionam se funcionou você vai andar os caras vão fazer um churrasco todo mundo aqui esperançoso fechou molecada o carletinho não pôde de vim né mano o carletinho teve o aniversário da arma dele mas é isso aí molecada tamo junto até o próximo vídeo quem curtiu vai deixando o like aí deixa um comentário obrigado por vocês estarem comigo rapaz obrigado por vocês fazerem parte desse rolê viu é nóis falou para vocês mano fui